Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chef Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje, pessoal, quero dividir com vocês um pouco da minha experiência na última viagem que fiz. Fiquei 10 dias na Itália e comi muitas pizzas, muitas mesmo. E também reparei que eles trabalham bastante com pizzas em formato retangular. E é essa a minha proposta hoje, tá? Fazer uma pizza retangular com a fermentação longa. Vamos fazer o preparo de uma massa, deixar em fermentação em bloco, deixar a massa toda na geladeira. Depois nós vamos abrir, pessoal, e assar direto no forno doméstico, em cima dos tijolos refratários, tá? Olha aí, olha os exemplos das pizzas que tinha lá na Itália, tá? E essa aí, ó, é a pizza que nós vamos fazer hoje, tá bom? Então, hoje no canal Chef Mancuso, pizza retangular com fermentação longa. Vamos para a cozinha, vamos lá! Iniciamos a nossa receita com a ativação do fermento natural. O nosso fermento costuma ficar na geladeira e precisamos ativar uma parte desse fermento para fazer a nossa receita. A gente não precisa ativar o fermento inteiro, tá bom? Chamamos esse fermento todo aqui de fermento mãe e ele fica na geladeira. Chamamos essa ativação do fermento natural de isca. E essa isca do fermento natural é que vai ter a reação em temperatura ambiente. Esse fermento mãe, eu vou colocar um pouco de farinha, um pouco de água e voltar com ele para a geladeira, tá bom? Então, o fermento mãe fica sempre na geladeira e a isca do fermento natural que nós vamos produzir agora, ela fica em temperatura ambiente, tendo a reação necessária para a fermentação do nosso pão. Na panificação, trabalhamos com várias proporções para ativação do fermento natural. Eu gosto de trabalhar com a seguinte proporção. Duas partes de fermento natural, uma parte de água e uma parte de farinha. Costumamos utilizar 30% de fermento natural sobre a quantidade de farinha. Temos aqui a nossa receita com 300 gramas de farinha, então vamos utilizar 90 gramas de fermento natural ativo. Para arredondar, vamos trabalhar com 100 gramas, tá? E como que a gente faz essa conta? Então, nós vamos pegar 100 gramas e dividir por 4. Lembra que eu falei que é duas partes de fermento, uma de água e uma de farinha? Então, pegamos 100 gramas, dividimos por 4, dá 25 gramas. Duas partes de fermento natural, 50 gramas. Uma parte de água, 25 ml. E uma parte de farinha, mais 25 gramas. Vamos misturar esses três ingredientes e aguardar ele dobrar de volume. Essa é a resposta da ativação da nossa isca, do nosso fermento natural. Tiramos, então, 50 gramas de fermento natural que estava na geladeira. E colocamos um pouco de farinha e um pouco de água para alimentar o fermento maior. Para alimentar o fermento natural, não trabalhamos com proporção de farinha e água. Colocamos no olho mesmo, até ter a mesma textura. Tudo bem? Agora, então, a gente volta o nosso fermento mãe para a geladeira. E vamos preparar a isca do nosso fermento natural. Temos aqui, 50 gramas de fermento natural que saiu da geladeira agora. Tenho 25 gramas de farinha e 25 ml de água, tendo a proporção de 2 para 1 para 1. Tá bom? Vamos misturar esses três ingredientes e aguardar a ativação do fermento natural. E agora, vamos transferir para um pote. Eu gosto de colocar aqui num pote de vidro com uma marcação, para a gente acompanhar a ativação do fermento natural. Vamos lá! Quando ele dobrar de volume, podemos iniciar a nossa receita, tá? Eu tenho aqui 300 gramas de farinha, uma farinha prêmio nacional, tá? E tenho aqui 195 ml de água, totalizando 65% de hidratação. Agora, então, nós vamos misturar essa água com a farinha, sem dar ponto de véu, só misturar mesmo. E vamos aguardar o crescimento do fermento natural, da isca do nosso fermento natural. E temos a nossa mistura pronta, pessoal. Só misturar mesmo, tá? Olha lá, ó. Não tem nada de sova, não tem nada de elasticidade na massa, tá? Agora, vamos colocar um plástico aqui em cima e aguardar o crescimento da isca do nosso fermento natural. E o nosso fermento natural dobrou de tamanho, pessoal. Olha lá! Agora, pessoal, a gente costuma fazer um teste de flutuação desse fermento, tá? Então, aqui eu tenho a certeza de que o nosso fermento vai ter a reação na nossa massa. O nosso fermento natural, ele está ativo. A isca está pronta. E vamos para os ingredientes da nossa receita. Tenho aqui, ó, 300 gramas de farinha com 195 ml de água, totalizando 65% de hidratação. Essa é a nossa autólise. Tenho aqui 10 gramas de açúcar, 100 gramas do fermento natural já ativo, olha lá. Temos aqui 30 ml de azeite e 7 gramas de sal. Vamos iniciar a massa da nossa pizza. Iniciamos misturando o açúcar, o fermento natural, olha lá, e o azeite. E começamos a mistura desses ingredientes, olha lá. Deixamos o sal por último, tá? Nesse momento aqui, pessoal, a gente tem que acreditar no processo, tá? Parece que não vai dar certo, parece que precisa de farinha de trigo, mas a gente precisa somente misturar os ingredientes. Nesse ponto, o azeite já fez parte da massa, olha lá. Então, nós vamos colocar o nosso sal, sem medo de ser feliz. Vamos lá. Continuamos a mistura. Tudo bem? E temos o nosso início, pessoal. Olha lá, ó. A massa fica assim mesmo, sem consistência, tá? E agora nós vamos deixar descansar por 30 minutos essa mistura aqui. E já, já nós vamos iniciar o processo de dobras. Lembrando que o nosso pão é do método sem sova, aonde as dobras serão a sova do nosso pão. Combinado? Vamos colocar um plástico aqui em cima e aguardar 30 minutos. E após 30 minutos, vamos iniciar o processo de dobras, pessoal. Muito bem. Lembrando, hein? Fazemos esse processo para deixar a massa mais leve. Mesmo que você, pessoal, esteja fazendo na macera ou na batedeira e não tenha necessidade da sova, as dobras, elas são necessárias para esse tipo de pão, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui de que maneira, ó? A água que vai nos ajudar. Então, eu vou molhar a mão na água, vou colocar a água na bancada e nós vamos vir com a nossa massa. Eu vou pegar a massa aqui, vou bater e virar ela nela mesma, tá? Fazendo esse processo de dobras. Olha lá, ó. Tiro a massa aqui. Trabalho ela na mão, ó. A água ajuda a não colar na minha mão. E aí, a gente bate e vira, tá? Ó, vamos fazer esse movimento aqui por cinco vezes, ó. Uma vez. Olha a textura que estava a massa e olha após essas cinco manipulações. Olha que legal que ficou a massa, ó. Já ficou mais lisinha, né? Muito bem. Agora, então, a gente põe mais um pouco de água na mão para pegar a massa. Um pouco de água aqui dentro, para a massa não colar. E vamos deixar descansando por mais 30 minutos. Vamos fazer esse processo aqui por três vezes, tá? A cada 30 minutos, vamos executar essas dobras no nosso pão. Vamos lá! Assim, finalizamos o nosso processo de dobras, ó. Tá vendo a fermentação? A leveza da massa na nossa mão, tá? O ponto de véu. E após o processo de dobras, nós podemos começar com a farinha, tá? A farinha que vai nos ajudar, ó. Tenho aqui uma bacia nova, um pouquinho de farinha. E vamos colocar a massa aqui e continuar a nossa receita. E nossa massa de pizza ficou por 12 horas na geladeira. E agora vamos deixar, pessoal, em temperatura ambiente por uma hora. Depois, nós vamos abrir a nossa massa de pizza retangular. Vamos lá! E a nossa massa de pizza está em temperatura ambiente, pessoal. O que a gente vai fazer agora, ó? A intenção é a seguinte, tá? Nós vamos pegar essa massa aqui inteira. E nós vamos abrir nessa manta de teflon aqui, tá? E vamos levar para pré-assar em cima dos tijolos refratários. Tá bom? Os tijolos refratários já estão lá dentro do forno. O forno já está pré-aquecido por 30 minutos, tá bom? Então, nós vamos colocar essa massa aqui, abrir ela com calma, tá? Deixar na espessura correta. E aí, nós vamos colocar o molho vermelho em cima dessa pizza e levar para pré-assar, tá bom? Depois, a gente vai tirar do forno, colocar os outros ingredientes e voltar para finalizar a nossa pizza. Essa é a ideia da nossa pizza retangular. Então, vamos colocar a farinha. E agora, começamos a abrir, tá? E agora, a gente vai deixar ela numa espessura para a pizza mesmo, tá? Ela não é uma focaccia, vai ser uma pizza. Vamos lá! Muito bem, temos a massa da pizza disposta aqui na nossa manta de teflon. Agora, vamos colocar o molho de tomate. E agora, vamos levar para o forno doméstico. Forno doméstico pré-aquecido a 280 graus, temperatura máxima dele. Vamos colocar a nossa pizza lá e marcar, pessoal, no máximo, no máximo de 8 a 10 minutos, tá bom? E aí, a gente vai retirar essa pizza pré-assada, colocar os demais ingredientes e voltar para finalizar a nossa pizza retangular. Então, vamos agora para o forno doméstico a 280 graus. E temos a nossa pizza pré-assada, pessoal. Olha lá, ó. Que coisa mais linda, tá? Agora, pessoal, nós vamos colocar os outros ingredientes e vamos para o forno. E para o sabor da nossa pizza, vamos trabalhar com mussarela, tomate cereja cortado no meio, tá? Eu gosto de cortar para não ter nenhuma surpresa no meio do tomate. Mussarela de búfala. Tenho cebola roxa cortada bem fininha. Finalizamos com azeitonas verdes e levamos para o forno. Depois que sai do forno, a gente coloca o manjericão fresco. E voltamos agora para o forno, pessoal. Mais 5 ou 8 minutinhos, só esse queijo derreter e a gente tem a nossa pizza pronta. Depois que sair do forno, colocamos o manjericão fresco. Temos a nossa pizza retangular devidamente assada, pessoal. Olha que coisa mais linda, dourada em volta. Forno doméstico, hein, pessoal? Forno doméstico. Agora a gente vai esperar esfriar um pouquinho e a gente coloca o nosso manjericão fresco. Se eu colocar agora, ele vai queimar esse manjericão, tá? O calor da pizza queima e não fica legal. A gente vai esperar um pouquinho, tá bom? Vamos tirar daqui e deixar esfriando em outro local. Muito bem, finalizamos a nossa pizza com o manjericão fresco, pessoal. Agora a gente vai esperar esfriar um pouquinho e já já a gente vê o resultado final. E vamos para o resultado final da nossa pizza retangular, pessoal. Vamos lá, ó. Finalizamos mais uma aula aqui no canal. Chefe Mancuso, pessoal. Olha lá, ó. Hoje nós fizemos a pizza retangular assada no forno doméstico em cima dos tijolos refratários. E a massa, pessoal, com fermentação longa. Olha que receita bacana. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês, ao Emporio Melório de Ouro e aos meninos da padaria. Estou no Instagram, arroba chefe mancuso. Ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um beijo e outro vídeo. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto